Já tenho um filho e um cachorro Me sinto como num comercial De margarina Sou mais feliz do que os felizes Sob as marquises me protejo do temporal Ó meu amor, me espere Que eu volto pro jantar Ainda tenho fome Eu vejo tudo claramente Com os meus óculos de grau Loucura é quase santidade E o bem também pode ser mal Já tenho um filho e um cachorro Me sinto como num comercial De margarina Sou tão feliz Quantos felizes Sob as marquises me protejo do temporal Ó meu amor, me espere Eu volto pro jantar Ainda tenho fome Em grosso couro dos condentes E me contendo em ser manal Loucura é quase santidade Meu bem, meu bem Pode ser mal Já tenho um filho e um cachorro 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 Obrigado Obrigado